Lua quente quer E de vez em quando acontece No conjunto está tocando Um fandango bem bagual Vendo a entrada reforçando No ouvidos do gaitero De repente chega o peão E puxicha desse jeito E estão pedindo um vandeirão Estão pedindo um vandeirão Estão pedindo um vandeirão Olha o gaitero Sem entusiasmo Capricha na animação Enfia os três dedos Na gaita do minguim Até o dedão Que estão pedindo um vandeirão Estão pedindo um vandeirão Olha o gaitero Sem entusiasmo Capricha na animação Enfia os dez dedos Na gaita do mintim até o dedão Ao vivo! Mas se o pandango é dos baitas O pessoal fica contente As cozinheiras faturam Do pastel cachorro-guente Não há trago que chegue Nem em meio animação Chega alguém correndo e grita Estão pedindo o vaneirão Estão pedindo o vaneirão Estão pedindo o vaneirão O gaiteiro sem entusiasma Capricha de animação Enfia os dez dedos na gaita Do mintim até o dedão Estão pedindo o vaneirão Estão pedindo o vaneirão Olha o gaiteiro sem entusiasma Capricha de animação Enfia os dez dedos na gaita Do mintim até o dedão Mas o entreveiro é completo dentro e fora do salão Carros nove estacionados, gente chamando o caçom Uns querem deitar de graça e o porteiro diz que não E outros abrindo a matra que estão pedindo o bandeirão Estão pedindo o bandeirão, estão pedindo o bandeirão Olha o gaiteiro sem entusiasmo, a capricha de animação Enfia os pés, dedos na gaita, do mindinho até o dedão Estão pedindo o bandeirão, estão pedindo o bandeirão Olha o gaiteiro sem entusiasmo, a capricha de animação Enfia os pés, dedos na gaita, do mindinho até o dedão Cuida! Ao vivo É onde a festa é claro Eu cheguei da capital e vim direto Da fronteira com uma mala da esperança Derramando pelas vidas Eu ainda estou sabido procurando quem me queira Se acaso ela não quiser na minha terra tem quem queira Tem uns amigos no peito que são muito cavaleiro Fizeram balão da ló que correu segunda-feira Acertaram aqui no cheio mas já está feita a poiqueira Se acaso ela não quiser na minha terra tem quem queira Estou namorando uma magra que anda mexendo as cadeiras Tá bonita e envergadinha que nem pingo pra carinho Chega aqui cariciando e me encostando na peiteira Se acaso ela não quiser na minha terra tem quem queira Sou um cara bonitão, sou um supisto de primeira Consigo pilas no banco, carro e moto pra carreira Se acaso não der certo eu vou embora pra fronteira Mas agora vou viajar no Ceará, lá tem quem queira Mas meu disco vende bastante com a mão pastéis em carreira Procura em qualquer boté, deve ter na prateleira Se acaso não gosta se acha que é uma poiqueira Não precisa nem querer lá na minha terra tem quem queira Eu fui dançar um forró nas quebradas do sertão Misturaram o forró com o tal de um pandilhão Peguei uma menina nova e eu um belo cinquentão Nós caímos no forró e foi aquela animação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suposto Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suposto Mas não queria deixar a menina no salão Eu fui dançar um forró nas quebradas do sertão Misturaram o forró com o tal de um pandilhão Peguei uma menina nova e eu um belo cinquentão Que nós caímos no forró e foi aquela agitação Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suposto Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suposto Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suposto Mas não queria deixar a menina no salão Ela dançava me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suposto Mas não queria deixar a menina no salão Ao vivo! Por causa dessa mulher, tô num pico sem saída Minha vida é mal vivida, porque ela não me quer Feito romeiro sem pé, vivo num mundo jogado Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecê-la Esse amor tá tão profundo Não esqueça um só segundo Esse amor estou amarrado Outra mulher eu não quero Pense num vaqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pense num vaqueiro apaixonado Quando vou pras vaqueijadas Vejo ela me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentada na que bancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado Ao vivo Ao vivo Quando vou pras vaqueijadas Vejo ela me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentada na que bancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado E o troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado Música Música Todo mundo tem direito a uma aposentadoria O meu dono me criou, trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado e por ele sou desprezado Por ele toda a família Me prenderam no curral, sem ter nada pra comer Sou um boi velho e cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto, vivo jogado no canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo pra levar pro matador Escutei esta conversa da boca de um comprador Eles não têm sentimento, esse é o pagamento Com quem tanto trabalhou Eu novo fui boi de carro, já curtei terra em arado Ajudei a meu patrão, ver os seus filhos formar O meu dono me penteu, só pra ver o sangue meu Um matador derramado Quem escuta a minha história, vai chorar como eu chorei Ao saber que você morre Porque tanto mais joei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Nas terras que trabalhei Todo mundo tem direito a uma aposentadoria E o meu dono me criou, trabalhando noite e dia Hoje estou velho e cansado E agora sou desprezado Por ele e toda a família Me prenderam no burral Sem ter nada pra comer Sou um boi velho e cansado E nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado no canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei esta conversa Na boca de um comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento Com quem tanto trabalhou Eu novo ficou de carro Já cortei terra em arar Ajudei o meu patrão Vê os seus filhos formados O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Num matador derramado Quem escuta a minha história Vai chorar como eu chorei Vou saber que você morreu Por quem tanto ajudei Depois fazei um churrasco Bem em cima do meu rastro Na terra que trabalhei Cuida para o baguero Cuida para o baguero Eu nasci pra fazer verso Cresci fazendo aventura Já trabalhei no pesado Fui crião de prefeitura Quando comecei a cantar Tudo mudou de figura Deixei pra trás meu passado É como diz o ditado Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado É como diz o ditado Nego bom não se mistura Tem coisas que não me agradam Mas a paciência dura Não me lambuzo em melar Nunca comi rapadura Não gosto de mulher feia Me dá remorso a feio Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Que nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Se elas falarem de mim Eu respondo bem assim Que nego bom não se mistura Pra mulher falo a verdade Pode crer na minha anjura Não gosto de mulher magra Perninha de saracura Minha mulher é gordinha Eu gosto só de fofura Gosto muito do retorço Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Gosto muito do retorço Minha vida é um colosso Nego bom não se mistura Se eu bebo fico uma pau Se vocês não me segura E quando chega a polícia Dizendo ninguém te atura Me recolhem pro xadrez Me botam na pedra dura Meu direito eu solicito Eu quero ficar solito Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Meu direito eu solicito Eu quero ficar solito Nego bom não se mistura No dia que eu morrer Passam festa com fatura Não quero muita tristeza Nem caixão de tabua dura Quero bem curtinho as velas Velório meio às escuras Minha terra em campo aberto Só quero gado por perto Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Minha terra em campo aberto Só quero gado por perto Nego bom não se mistura Minha terra em campo aberto 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 Tenho uma viola que retiro da parede Quando é doidinha para pontilhar Tenho uma gaiola, um canário em minha rede Toda esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de praia Ilumina meu pedaço de torrão Há um ranchinho ali no seito amado Não precisa nem que acenda o navião Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Quando a lua vem surgindo cor de praia Ilumina meu pedaço de torrão Um ranchinho ali no seito amado Não precisa nem que acenda o navião Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Tenho uma viola que retiro da parede Quando é doidinha para pontilhar Tenho uma gaiola, um canário em minha rede Toda esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de praia Ilumina meu pedaço de torrão Há um ranchinho ali no seito amado Não precisa nem que acenda o navião Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa a orquestração Minha viola completa a orquestração A pluma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra deitar no meu quintal E o teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catredas Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Música 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 O meu cabelo já começa a bratear Minha sanfona ainda não desafinou E a minha voz, vocês reparem eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou Em modéstia par, ao cantar não desafio Desde os tempos de menino, lá eu juro o meu sertão Eu tava solto, feito cigarra badia E é por isso que hoje em dia ainda sou o reino baiano E eu agradeço ao povo brasileiro Norte e sempre o sul inteiro Onde reinou o baiano Se mereci minha coroa de rei Essa sempre eu honrei E foi a minha devoção E minha sanfona Minha voz e meu baião Este meu chapéu de cor E também o meu gival Eu vou pegar tudo Dá-me presente ao museu Pois é hora do adeus De Luiz e do baiano Que eu agradeço ao povo brasileiro Que eu agradeço ao povo brasileiro Norte e sempre o sul inteiro Onde reinou o baiano Se mereci minha coroa de rei Esta sempre eu honrei Foi a minha devoção Foi a minha devoção E minha sanfona Minha voz e meu baião Este meu chapéu de cor E também o meu gival Pegaram tudo Dá-me presente ao museu Pois é hora do adeus De Luiz e do baiano Vai sanfona Meus amigos laqueiros Meus amigos laqueiros Meus amigos laqueiros Oh mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Música És a flor que solta o cheiro Rainha desse laqueiro Você só me faz bem Meu coração Meu coração é só teu Já reconhecido E eu Sem você não sou do bem Teu abraço Teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimento Oh mulher querida Amar Música Você é a minha paixão Eu te amo Lá no quarto Lá no quarto Ou no banheiro Tem boi A teu corpo inteiro Amoel Ludo de mar Só faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem corre atrás Eu vou falar com seus pais que eu te amo demais E não quero nem saber, não me importa Se eles não comportaram como pra nós se casar E eu vou carregar você Nem que o céu tá em pedaços, mas pra lhe terem meu braço Não tem medo de morrer Mulher, tu és o encanto de todos os filmes românticos Tu és a mais vinda a ser Foi Deus e a natureza quem te deu tanta beleza Deus do grande seren És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com pena Música 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 Eu sou vaqueiro Se eu nasci vaqueiro Eu não sei como foi, mas o meu destino sempre foi derrampado Eu gosto de correr no mato, de festa, de vaquejada Eu gosto de maluquente, de cerveja gelada Eu gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumadas Que deixa a gente fazer sem força pra nada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Nasci vaqueiro, não sei como foi Mas o meu destino sempre foi derrampado Mas eu nasci vaqueiro, não sei como foi Mas o meu destino sempre foi derrampado Eu gosto de correr no mato, de festa, de vaquejada Eu gosto de maluquente, de cerveja gelada Eu gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumadas Daquelas que deixa a gente fazer sem força pra nada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Pra mulher, cantor e vaquejada A meu pai, cantor e vaquejada A tua, cantor e vaquejada Que liga, toma pipão Vive com o copo na mão Acabou-se o seu dinheiro Fala com seus companheiros Em meio de um segundo Como sofre nesse mundo A mulher de caixa seu Tem homem que é casado Despreza sua mulher Vai dormir no cabaré Volta sem nenhum cruzado Em todo canto ganado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Como sofre nesse mundo A mulher do marrefeu Segure a bola Olha tem meu compadre Que vem lá de cabaceiro Lá tem cachaça, rancheiro Toda hora e todo Desconhece a freguesia Acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Bebarrão e um vagabundo Como sofre nesse mundo A mulher do bandoleiro Já avisei lá em casa Falei pra minha mulher No dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Quarenta litros de dré Uma grade de cerveja E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré Pisa no forró Aquele rei O cajueiro pega aqui na minha mão Já vim de couro perneira E hoje vim de couro perneira E hoje vim mudado Já negado em casa E também vivo apaixonado Eu vou rolando o cabelo Que tá montado Eu pedigado E hoje vivo apaixonado Eu vou rolando o cabelo A chachaça boa É o que se deve aqui E eu bebo todas Pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir Sair da mata Deus no lato eu vou beber, eu vou tomar até cair Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus no lato eu vou beber, eu vou tomar até cair E se passar em caixão em sua porta Faça um favor, não pergunte-lhe quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Abraixonado, alucinado, por amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu embriagado Abraixonado, alucinado, por amor de uma mulher Mulher bonita foi, isso era minha posição Quando eu me lembro da mão do coração Eu vou deixar de aboiar, deixar amagado E vou morrer apaixonado por mulher de gabilão Eu vou deixar de aboiar, deixar amagado E vou viver apaixonado por mulher de gabilão O ca joelho pega aqui na minha mão Já me xicouro, perfei nessa pés de bão Já vim montado e também já de gado em gado E hoje vivo apaixonado por mulher de gabilão Já vim montado e também já de gado em gado E hoje vivo apaixonado por mulher de gabilão Cachaça boa é que se begui Eu bebo todas pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus no lata eu vou beber, eu vou tomar até cair Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus no lata eu vou beber, eu vou tomar até cair E se passar o caixão em sua porta Faço um favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Apaixonado, alucinado por amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu Apaixonado e embriagado Alucinado por amor de uma mulher Mulher bonita foi ser a minha perdição Quando eu me lembro da mão do coração Eu vou deixar de aboiar do chamagado E vou morrer apaixonado por mulher de gabilão Eu vou deixar de aboiar do chamagado Eu vou viver apaixonado por mulher de gabilão Vai raqueiro Olha a mulher do gabilão Eu vou deixar de aboiar do chamagado A CIDADE NO BRASIL